Você de lá e eu clico, olhando mesmo o céu, que distância criou Eu assisto o tempo passar, tento me dispensar, olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo, que a outra só tem sem você Não tem um espaço pra eu amar alguém de novo, que só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro, e é aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas que eu me ligo pra dinheiro, pra me sentir inteiro Só preciso de você De você